Vamos chamar para a gente tocar a última música que eu vou cantar aqui com vocês Pedro Luiz Oba, oba, oba! Que honra! Eba! A gente já teve a honra de cantar eu com a parede essa canção numa homenagem a Jorge Amado, num disco de homenagem então vai ser mais uma vez um prazer poder dividir essa canção com com esse cara aqui que conta a história da música já há muitos anos Eu vou colar Todo dia, o mesmo dia, a vida é tão tacana Nada ouve sobre o sol, tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha Por debaixo do lençol, nessa terra a dor é grande e são pequenas Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mexe, quem mais goza e pena É que serve de farol Existe alguém em nós, em muitos dentre nós Existe alguém que brilha mais do que brilhão de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo, fundo de você, de mim E grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Toda noite, a mesma noite, a vida é tão estrela Calma minha gente, nada de toda lua Todo mundo quer saber por quem você se deita Nada pode prosperar É dúvida que é fevereiro, é sete de setembro Futebol e carnaval, nada muda, tudo escuro Até hoje eu me lembro, uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós, em muitos dentre nós Existe alguém que brilha mais do que brilhão de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo, fundo de você, de mim E grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Toda noite, a mesma noite, a vida é tão estrela Nada de novo ao luar Todo mundo quer saber por quem você se deita Nada pode prosperar É tempo, é TV, 27 de setembro Futebol e carnaval Nada muda, tem escuro até hoje eu me lembro Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós Em muitos dentre nós, em só quem Brilha mais do que brilhão de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo, fundo de você, de mim Brilha mais do que brilhão de sóis Quando canta assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Quero ouvir vocês! Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Eta, eta Outra vez! Eta, eta, eta Eta, eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Só mais uma vez! Eta, eta, eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Eba, vou seguir aqui com meus parceiros Meus parceiros que fortalecem lá no Manobloco E vão fortalecer aqui também Chico, Bedeiros, Cachaça, Carlos Chaves Tá chegando aí também O Biano Cadê, cadê? Devem estar querendo subir aí no caminhão Tá aqui já? Biano Léo Santos Chega aí Chega com esse surdo aí Chega aí, meu camarada Chega aí